Um bom vinho cai bem com muitas coisas. É ótimo para confraternizações ou mesmo para relaxar no final do dia. Mas você já parou para pensar qual é o perfil dos consumidores desta bebida? Pesquisas na UFLA analisaram essas características e a gente mostra agora para você no Minuto do Campus. Hoje em dia, entender a relação de consumo, as necessidades e desejos que estão por trás do consumo é um aspecto fundamental para o desenvolvimento de produtos e serviços. Nós temos um projeto hoje no Departamento de Administração e Economia que é um projeto financiado pela FAPEMIG que tem por objetivo entender as relações de consumo em alimentos baseados na compreensão de valores pessoais e identidade dos consumidores. A proposta desse projeto nos traz um aspecto importante que é a partir disso a gente consegue entender como os consumidores agem em relação a esses produtos e ajuda a indústria, a empresa a desenvolver novos produtos e serviços relacionados a essas necessidades e desejos. Bom, então com o intuito da gente compreender como acontece a questão do comportamento do consumo de vinhos nós então fizemos entrevistas na cidade de Lavras, Varginha, Uberlândia e Belo Horizonte para entender essas relações de consumo. A questão de quais são os principais fatores que os consumidores olham no vinho é com relação ao aroma, capacidade de hormonização, o tipo de uva, a região de produção e qual foi o produtor que produziu esse vinho entre os demais fatores. Isso leva a algumas consequências de consumo. Os consumidores buscam degustar a bebida para captar as nuances do vinho, eles buscam cada vez mais estar reunidos para consumir o vinho em celebrações, comemorações e isso reflete muito o estilo de vida dessas pessoas. Por exemplo, quando eles conseguem atingir o objetivo, atingir alguma meta eles se sentem realizados e eles querem comemorar isso. Também tem muito com relação a questão do prazer que a bebida traz para o consumidor e isso de certa forma consegue fazer com que as pessoas tenham cada vez mais interesse em buscar, em consumir o vinho, tanto na questão de captar, de perceber a história por trás da bebida, a questão de fazer turismo em regiões de viticultores e tudo isso pode fazer com que estimule o mercado, movimente a economia e desperte cada vez mais o interesse em consumir os vinhos.